AQUIETA MINHA ALMA E FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR ME CHAMA PRA PERTO Só assim eu não me sinto jovem AQUIETA MINHA ALMA E FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR TUA VOZ ME CHAMA PRA PERTO Só assim eu não me sinto jovem Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Você quer defender como viver perigosamente mais E eu prefiro acreditar e confiar No que você me diz AQUIETA MINHA ALMA E FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR E FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR ME CHAMA PRA PERTO E FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR E FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR E FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR AQUIETA MINHA ALMA E FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR Eu vou descansar, dançar no Teu amor No Teu amor, Senhor Tu não pode apagar as muitas águas Nunca levarão o amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir E o tempo não pode apagar as muitas águas Nunca levarão o amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir E o tempo não pode apagar as muitas águas Nunca levarão o amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir E o tempo não pode apagar as muitas águas Nunca levarão o amor de Deus Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar Em desistir Eu sei que tudo vai se cumprir 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 Eu sei que tudo vai se cumprir